Oi, do lado da mesquita a gente tem um mar, né, uma praia Eu perguntei agora pra moça, ela falou que não sabia qual era Mas é muito agradável aqui Vou mostrar a altura pra vocês, pra vocês terem uma ideia da profundidade Ih, já tá todo mundo com medo Eu vou embora, que meus amigos brasileiros estão me esperando Eles estão putos comigo que eu tô falando pra filmar Beijos, tchau